Boa noite ao TJFRJ, estamos aqui dia 15 de agosto no DCE Mário Prata, onde está acontecendo a segunda edição do Cineclube Chapéu do Mário Prata. Ele foi uma iniciativa de alunos da ECO, do Lohan Dias, da Mariana Cavalcanti e do Daniel Santizo. Vou conversar um pouquinho com eles agora. Pessoal, boa noite, fiquem à vontade para responder. Qual foi a ideia da iniciativa e porquê? E como ela funciona? Para onde ela vai? O Chapéu do Mário Prata é um Cineclube de alunos, totalmente gerido por alunos. E foi a iniciativa do Lohan, junto comigo e com o Daniel. E a ideia, assim, a gente sentiu a necessidade dentro da universidade de ter um espaço de exibição de filmes de curta, de produções de alunos. Então, a gente tentou ocupar o DCE e fazer desse espaço um lugar para as nossas exibições curtas que a gente produz. A gente tenta, tipo, essa é a segunda edição ainda, mas a gente está tentando espalhar isso para todo mundo e tornar esse espaço o mais livre possível para que todo mundo se sinta à vontade para exibir sua produção aqui. E, assim, dentro da Faculdade de Comunicação, a gente já tem o Cineclube Cinerama. Mas, assim, você acha que havia uma falta de articulação dentro do curso de radialismo, para exibição? Como é que esse Cineclube dialoga com o Cineclube que já existe? Então, eu sou do Cinerama também, né? E a gente, eu, junto com o Daniel, com a Mariana, quando a gente montou isso aqui, a gente também não está pensando em nenhum tipo de falha num curso específico ou de uma organização específica, porque eu acho que a carência, na verdade, é no campus inteiro e na própria universidade. A gente acha que não existe um fomento do audiovisual dentro da universidade. O curso de rádio e TV tem contato com o cinema, através do Cinerama. Não é uma disputa, nada do tipo, a gente só está interessado em fomentar esse tipo de discussão, esse tipo de exibição, esse tipo de debate acerca da produção, acerca da distribuição. Mas quais seriam as diferenças do Cineclube? São ambientes diferentes porque o Cinerama, ele é orientado pela Guilmar, que é uma das professoras, e ele é uma matéria. Então, as pessoas geralmente que assistem o Cinerama, é livre para todo mundo também, mas geralmente não são filmes, não são produções audiovisuais de alunos, são, sei lá, são filmes de produções grandes, etc. E o objetivo é mais discutir esses filmes, as pessoas fazem resenha toda semana sobre os filmes assistidos. E aqui o espaço é mais aberto para que os alunos mostrem seus filmes e que a gente faça um debate livre depois sobre esses filmes. Então, são propostas muito diferentes, elas não competem entre si. É bom que exista mais de um Cineclube mesmo. Acho que é importante falar também que não é só a gente que faz parte do Cineclube. O Cineclube é autogestionado, qualquer pessoa pode chegar junto para somar, não tem vínculo com nenhum setor da faculdade, a não ser com o DCE para a gente ser estudante da universidade. E o apoio do Pontão. E o apoio do Pontão em relação aos equipamentos e tal. Mas a gente não tem nenhum vínculo com nenhum curso, então todo mundo é convidado a participar. A gente tem grandes contribuições da Pamela, que faz o contato direto com o Pontão. A gente tem contribuição da Thaís, que é do Serviço Social, que ajuda a gente a limpar direto, que é das faxinas que a gente faz antes das sessões. O Cadu, que é da comunicação, ajuda nas artes também. A Luísa ajudou a gente. E é isso, a gente vai se ajudando, as sessões são essas, são as mesmas. Todo mundo é convidado para somar com a gente. E para entrar em contato com vocês, qual é o meio? A gente tem nossa página no Facebook, o Chapé do Mário Prata Cineclube. E a gente tem o grupo, que é livre, qualquer pessoa pode entrar, se quiser participar e ajudar e somar de alguma maneira. Que também é um grupo fechado, o Cineclube e o Chapé do Mário Prata. Qualquer pessoa pode entrar. Tá bom, então pessoal, acho que é isso. Obrigado aí. Então é isso, tá? Uma boa noite, Daniel Mendonça para o TJFRJ.